Oi pessoal, sou o professor Humberto Cesario e hoje a gente vai fazer a nossa primeira resenha de uma obra jurídica. E vamos começar aí pelos clássicos. A gente vai começar por algo realmente, eu diria, não só necessário para a faculdade de Direito, mas algo obrigatório até. Ou seja, é uma obra que influenciou o Direito Ocidental como um todo. É uma obra que é lida não só nos bancos da graduação, mas a título de especialização. Eu vejo pessoalmente, a gente aborda um pouquinho dela na filosofia do Direito, na graduação. Enquanto para o professor, eu sempre falo dessa obra da sua importância. E a obra, de fato, muito influente para nós aqui, muito influente para o Direito em geral, é essa. A Luta pelo Direito de Rudolf von Yeren, um jurista alemão que é ao lado de Savigny. Representaram muito bem a Alemanha no cenário jurídico mundial. Mas, primeiro, quem foi Rudolf von Yeren, quem era a pessoa do autor? Resumidamente falando, eu tirei esses dados da Wikipédia. Ele nasceu em 1818, no dia 22 de agosto, em Aurek. E faleceu dia 17 de setembro de 1892, em Gotham. Ou seja, ele passou sua vida acadêmica ali pelas universidades alemãs. Era, inclusive, um costume da época, passear por diversas universidades na Alemanha. Isso talvez tenha fomentado tantos nomes que influenciaram grandemente, como eu falei, o Direito Ocidental. Como eu falei, ele foi um grande jurista alemão, influenciou de maneira incrível tantos ordenamentos jurídicos. Escreveu, de fato, o seu nome na história do Direito Mundial. Uma curiosidade interessante, ele tem um neto brasileiro. O neto também já é falecido, é o Rodolfo, em vez de Rudolf, é o Rodolfo von Yeren. E ele foi considerado, em vida, o pai da psicultura no Brasil. Inclusive, um centro de pesquisas em aquicultura, aqui no Brasil, no sul do Brasil, não lembro bem a cidade, recebe o nome de Rodolfo von Yeren. Ou seja, para mim, ele parece ser uma família de notáveis. Enfim, ele nasceu e cresceu em uma família de juristas. O pai dele era advogado, a família era quase toda voltada ao Direito. E, enfim, foi algo meio que natural ele correr para esse lado ir. A família dele era toda envolvida nessa questão de Direito. Eram grandes juristas de sua época e, enfim, foi algo natural ele caminhar para isso. Pois bem, agora o que diz a obra? Isso, resumidamente falando, resumimos muito aí essa parte, porque o foco aqui não é a vida de Yeren, mas sim a sua obra. O seguinte, o livro, A Luta pelo Direito. Resumidamente falando, em todos os resumos e resenhas que vocês verão na internet que vocês procurarem, certamente vocês verão que, em atendimento, inclusive, ao nome do livro, A Luta pelo Direito, Yeren nos ensina que não há direito que é dado de mão beijada. Todo direito, ele é conquistado. Todo direito, inclusive ele fala essa expressão no livro, todo direito ele custa um gigantesco derramamento de sangue. Para que hoje nós sejamos livres, para que hoje nós temos liberdade de opinião, hoje em 2020, tenhamos liberdade de opinião, tenhamos direito à propriedade, do direito a ter direitos, tudo isso custou um derramamento de sangue gigantesco daqueles que nos predecessiram, desses que vieram antes de nós. Todos esses direitos que hoje nós temos custaram muito, custaram a vida de pessoas, custaram a liberdade de pessoas, e os próximos custarão outros tantos rios de sangue derramado. O livro, se vocês ou comprarem alguma edição, ou então ouvirem algum PDF, alguma coisa, ele normalmente está em cinco capítulos. Essa edição da Hunter Books, a edição trazida por eles, ela colocou em seis capítulos, já o que me parece ele dividiu o capítulo 4 em duas partes, ficando seis capítulos. É um livro pequeno, que apesar de ser pequeno é muito incisivo em muitas coisas, é muito... E abre os nossos olhos. Digo, ele é mais direcionado, obviamente, para o operador do direito, para quem está na graduação, para quem está na pós-graduação, para quem opera no direito, vai ver muita coisa dele, e que você vê hoje em dia, por exemplo, enaltecendo a própria figura do advogado, que é, de acordo com a nossa Constituição Federal, uma das funções essenciais da justiça. A figura do advogado, do promotor de justiça, e do magistrado, enquanto operadores do direito, são essenciais para que nós possamos falar hoje de Estado Democrático de Direito. Por quê? Mesmo no universo macro das coisas, os direitos são conquistados à custa de muita dor e de muito sangue. Mas no universo de cada um, e tem inclusive um capítulo que a gente vai já falar, resumidamente, óbvio, porque se eu fosse esmissar essa universidade, ia ser uma sequência de vídeos. Mas, mesmo no universo micro, no universo de cada um, todo e qualquer direito que conseguimos, ele vem através de lutas. Não existe nada na nossa vida que seja dado de mão beijada. Ele faz essa comparação logo no primeiro capítulo, menos no segundo capítulo. Ele mostra bem isso, essa questão de que existem pessoas de que absolutamente não fizeram nada, mas que outras pessoas fizeram por elas. Fizeram por ela. E aí ela pode, aí sim, gozar dos seus direitos. Mas o que há é que muita gente precisou sofrer, muita gente precisa, de fato, trabalhar e lutar para que nós, hoje em dia, possamos ter os nossos direitos. Certo? Ele inicia e é a primeira expressão que ele utiliza no livro. Eu vou ler aqui diretamente o livro e vou também colocar aqui na nossa tela. Olha só. A meta da lei é a paz. A forma de obter isso é a guerra. Isso meio que vai resumir o tom do livro todo. Ele vai ele vai nos mostrar e vai nos relembrar que não há direito dado. Todo direito ele é conquistado. Tanto é que ele prossegue falando ainda na mesma página um pouco mais lá na frente de quando ele difere a questão da força que a lei precisa ter enquanto mantenedora dos direitos e como a justiça precisa trabalhar com isso para que o direito de cada um de nós seja efetivado. Ele fala assim É assim que a justiça por um lado segura a balança em que ela pesa o direito e pelo outro segura a espada com que ela a executa. A espada sem a balança seria pura força. A balança sem a espada seria a impotência da lei. A balança e a espada tem que andar juntas e o estado da lei só é perfeito quando o poder em que a justiça carrega a espada está igualado pela habilidade com que ela segura a balança. Veja só até a necessidade ele faz esse paralelo a necessidade de lutarmos pelo nosso direito está inclusive no símbolo que a gente carrega na nossa faculdade quando está no primeiro semestre de direito que você bota um adesivozinho no seu carro ou um de uma balancinha com uma espadinha ou de um chaveiro que você compra para o seu carro com um chaveiro que você compra para a chave da sua casa tem lá direito tem uma balancinha isso essa simbologia da coisa toda já traz consigo por conta da espada traz a necessidade de que temos que morrer atrás de fato dos nossos direitos o fazemos não fazemos hoje em dia mas através da autotutela porque não existe mais isso nem dá para existir uma sociedade civilizada guardar as vidas proporções claro mas o fazemos através da justiça o fazemos através de buscar os nossos direitos lutarmos pelos nossos direitos pelos meios que nos são disponibilizados e quando não existem meios disponibilizados nós lutamos para obter esses meios então ele inicia o livro dizendo que ele discorda de Savini fazendo uma crítica inclusive a ideia de Savini de público acerca do e eu não sei falar porque não sei se é purta ou purta não fala alemão mas ele critica muito esses dois autores igualmente importantes porque para eles a ideia de direito ela estaria algo mais de um conflito de ideias um conflito de de lógica de argumentação lógica e através do uso da argumentação lógica você poderia simplesmente cruzar de acordo com ele nesse livro você poderia criticando Savini você poderia cruzar os braços que a lei alguma hora ia prestar atenção nas suas necessidades e efetivamente atendê-las todavia a história prova que isso é o contrário se ninguém houvesse se revoltado e exigido para si um direito que o Estado não lhe dava estaríamos no meio do mesmo jeito de sempre dessa forma ele tenta casar nos ensinando que a lei nada vale se não tiver do lado dela a impositividade da justiça e da mesma forma você não pode ter aquela sede de justiça dizer olha eu quero eu quero o meu direito eu quero ir atrás disso só isso não resolve você precisa agir você precisa fazer alguma coisa para que o seu direito e o direito de outras pessoas também seja respeitado então ele vai caminhando no decorrer dos capítulos e logo no primeiro que ele fala sobre a origem da lei o segundo ele fala sobre o interesse que se tem consigo próprio na luta pelo seu próprio direito que serve inclusive um dever moral para você mesmo você precisa ter isso você precisa ter esse dever para consigo que ele fala que o a luta pelo direito e o nome do livro a luta pelo direito ele também é um dever do interessado consigo próprio e dessa forma para ele o indivíduo que é que tem o seu direito lesado ele tem duas opções na vida dele ele pode resistir a quem lesiona o direito ou seja se alguém vem e te desrespeita em algum direito então eu tenho duas opções uma delas você vai resistir dizer não não é assim eu vou resistir eu serei portanto um objeto de resistência e vou proteger o meu direito a outra opção é você beleza não posso fazer nada e você cede aí o seu direito em favor do seu não diria o gosto porque enfim mas em favor daquele que ele desrespeita independente da opinião que você tomar é um sacrifício ou você vai sacrificar o direito a paz que você tem você já não vou eu vou eu vou partir pra cima eu vou perder minha paz de espírito eu vou perder a minha tranquilidade mas vou seguir o meu direito ou então você vai abrir mão você vai sacrificar um direito seu em prol da sua paz é sempre uma escolha isso inclusive é algo lógico cada escolha implica necessariamente uma renúncia uma renúncia implica um sacrifício ou seja ou você vai abrir mão da sua tranquilidade pra correr atrás sair da sua zona de conforto e correr atrás disso ou então você vai abrir mão de um direito seu que pode ser muito importante em prol de não se estressar eu vou ter eu prefiro ter a minha paz isso é algo que nós vemos todos os dias isso é algo que nós vemos inclusive quando buscamos nossos direitos ou seja quantas vezes a gente e até vocês que estão aqui assistindo quantas vezes a gente já pensou assim rapaz eu não vou nem atrás disso porque eu não vou me estressar eu não vou nem atrás disso porque não compensa não resolve quanto tempo vai ficar na justiça ou seja percebe uma reflexão feita no século 19 por Jering tem reflexos hoje que você inevitavelmente vai sacrificar alguma coisa seja a sua paz quando você for buscar um direito que lhe é importante ou então quando você vai abrir mão do seu próprio direito em prol da sua tranquilidade aí há todo um questionamento acima disso de como fica a lei como fica o desrespeito a lei lá na frente no capítulo no capítulo quinto na maioria das edições mas nessa edição específica meio que a pergunta do capítulo 6 ele 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 fala e compara o direito o direito romano com o direito alemão é muito interessante ele prosseguindo nessa questão da luta da luta pelo direito ele passa a fazer toda uma série de análises em cima inclusive da luta pelo direito na esfera social lá pelo capítulo 4 quando ele começa a fazer uma comparação de leis que são úteis enquanto elas são usadas com frequência enquanto elas são invocadas nas relações jurídicas constantemente e existem aquelas leis também que não tem vigor muito embora tenham vigência mas não tem vigor diante da sociedade ele vai levando toda essa luta individual que se tem para justamente a questão da sociedade a luta também pelo direito do outro sempre voltando ao cerne da questão de que a essência do direito disso que a gente estuda disso que eu estudei de que quem tiver interesse também está estudando a premissa básica disso tudo é agir porque a gente está aqui somente na lei a gente está aqui nós temos diante de nós apenas uma simples folha de papel né e vista sobre tantas sobre tantas óticas diferentes óticas positivistas óticas naturalistas pós-positivistas dentro de cada uma dessas temos várias outras escolas mas o que que nós fazemos com tudo isso essa é a grande importância é isso que nunca deve ser esquecido essa essa questão do que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos nos bancos da faculdade o que que a gente precisa fazer com isso o que nós podemos fazer com isso para ele agir exigir querer para nós os nossos direitos que nunca nunca nos são os dados e eu acho interessante por fim esse último e eu como eu falei não dá para falar tudo sobre o livro dá para a gente ter um panorama geral apesar de recomendar a leitura ele é excelente inclusive influenciou tantos outros tantos outros juristas a exemplo que eu me lembro aqui de maneira imediata é o Piero Piero Calamandrei quando ele escreveu aquele livro Eles e os Juízes vistos por um advogado algo que inclusive é indicado até para quem não é do direito especificamente esse livro do Piero Calamandrei porque ele é ele é até engraçadão assim ele fica tirando uma onda é interessante obviamente quem não é quem não é da área do direito não vai sequer conseguir é acho eu gostar por conta desse aqui porque é muito às vezes é muito profundo muito embora ele fale de casos práticos ele fale de exemplos práticos principalmente lá no lá pelo capítulo quinto quando ele compara o direito romano com o direito alemão ele traz um viés prático mas pode ser denso para quem não é da área quiser se aventurar é interessante agora ele também influenciou o cara tipo Piero Calamandrei que aí sim tem uma linguagem mais mais tranquila certo também e tantas outras tantas outras até vertentes políticas que nos ensinam que não há direito que é dado só há direito que é conquistado a custa de muito sangue muito suor e muitas lágrimas lembrando até isso me lembrou até aquela frase de Rui Barbosa uma frase célebre de Rui Barbosa ele fala que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles é meio que um reflexo disso você tem que fazer por onde no Bom Cearei você tem que fazer por onde ter os seus direitos efetivamente respeitados e no último capítulo ele faz como eu falei ele faz uma série de comparações entre o direito romano e as instituições daquela época do direito alemão ele traz uma série de casos de casos práticos por exemplo de um chefe que deixou de trabalhar num restaurante o dono do restaurante ficou numa situação difícil de um professor que desistiu do nada de dar aula não avisou a ninguém o professor nem apareceu lá como é que vai ficar o dono da faculdade isso muito tempo depois seria chamado de lucros cessantes e de dano emergente aqui no direito brasileiro mas a lição que fica mais importante aqui nesse especialmente no capítulo 5 é que para a justiça a luta e ele lembra que a luta só parece para a justiça alemã na época a luta parecia a luta pelo direito somente se justificaria quando houvesse uma grande monta envolvida aplicando-se demais o que chamamos hoje de princípio da insignificância como ficaria no caso o desrespeito à lei ele faz essa crítica ele joga essa crítica no ar de como ficaria no caso o desrespeito à lei porque além do patrimônio por exemplo lesado de uma pessoa ele também está ferindo a lei e quem é que vai cuidar disso e por fim eu até pegar aqui o outro trecho que eu separei do livro ele basicamente termina o livro com isso que meio também fazendo um fechamento interessante quando ele diz o seguinte a frase do suor do seu rosto ganharás o seu pão está no mesmo nível que essa outra através da luta ganharás os seus direitos é basicamente a mesma coisa ou seja você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto e também só vai ter os seus direitos se você quiser por onde lutar por eles então resumidamente falando é isso o vídeo ficou com um pouco mais de 20 minutos um pouco mais longo do que eu previa mas é porque eu gosto realmente de falar disso eu gosto de falar de filosofia do direito e eu preciso realmente me policiar para não fazer um vídeo gigantesco sobre isso mas enfim espero ter despertado a curiosidade de vocês qualquer comentário vocês podem usar a seção de comentários aqui embaixo podem mandar o meu podem mandar e-mail vou deixar no link também meu perfil no Instagram tem muitas lives sobre isso mas não só sobre isso sobre direito penal sobre direito funcional vamos trazer alguma coisa também de outras disciplinas que eu lecione na graduação na pós exemplo de quimilogia certo enfim é isso espero que vocês tenham gostado e fiquem vocês aí com os meus mais sinceros cumprimentos até já e aí o